Juntos estivemos e iremos até ao fim Quero-te perto de mim Sei que estou preso a ti Não quero fugir Sei que não foi em vão Olha para ti, olha para mim Sei que o amor irá vencer Olha para mim, olha para ti Eu não te quero nunca perder Sinto que eu já não posso mais continuar Sem ti do meu lado eu não posso suportar Consegui ver o que está dentro de ti Sem ti e omiti Mesmo que um dia tu queiras partir Não vou perder-te assim Olha para ti, olha para mim Sei que o amor irá vencer Olha para mim, olha para ti Eu não te quero nunca perder Sinto que eu já não posso mais continuar Sem ti do meu lado eu não posso suportar O vazio que me destrói sem ti O vazio que me destrói sem ti O vazio que me destrói sem ti Se em ti Olhe para ti, olhe para mim Se que o amor irá vencer Olhe para mim, olhe para ti Eu não te quero nunca perder Olhe para ti, olhe para mim Se que o amor irá vencer Olhe para mim, olhe para mim Olhe para ti, olhe para ti Eu não te quero nunca perder Sinto que eu já não posso mais continuar Sem ti do meu lado eu não posso suportar Olhe para mim Olhe para mim